O meu jardim é sempre repleto de roças, cada qual das mais cheirosas que traz tem fumes pra mim. No mês de junho quando o dia vem raiando, elas vão se meturando, é cravo amarelo e jali, lindas morenas vem olhar. A beleza do meu jardim, onde fica o meu musílio, onde canta o meu amor, o jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O meu jardim é sempre repleto de roças, cada qual das mais cheirosas que traz tem fumes pra mim. No mês de junho quando o dia vem raiando, elas vão se meturando, é cravo amarelo e jali, lindas morenas vem olhar. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs. O jardineiro regra bem essa roseira para ter, a vida inteira tem o lugar dos beijapôs.